Xin yang kwa ilan Gongqi fa zai Hoje, quando a gente tá gravando esse vídeo, dia 12 de fevereiro Foi quando na China e em vários outros países da Ásia Mudou de ano O ano do touro Ou o ano do boi E a gente vai trazer aqui pra vocês Nove fatos Que você provavelmente não sabia Sobre o ano novo chinês Vamos lá? O primeiro fato É de que o ano novo chinês muda Todos os anos conforme o ano novo lunar Ele dura oficialmente Duas semanas, mas os fornecedores Acabam estendendo aí facilmente Por um mês Não só os fornecedores, mas é muito comum Cada chinês se preparar um pouquinho antes Às vezes aqui, por exemplo No nosso ano novo ou no nosso feriado Você não vai viajar bem no dia 31 Você às vezes tira uma semana antes Viaja um pouco antes, se planeja Pra conseguir ter mais tempo De tanto fazer o trajeto ou de encontrar uma pessoa E acontece a mesma coisa na China Só que lá, além de demorar pra sair O pessoal sai um pouquinho antes Eles demoram pra voltar Então, às vezes a gente fala Que são duas semanas oficiais Mas pra quem trabalha com China Esse prazo é estendido por mais de um mês Que as fábricas ficam paradas Então, todos os anos Se você quiser saber qual é o dia da virada No calendário do novo chinês Você vai ter que conferir a data daquele ano Porque ela vai mudar O fato número dois é que cada ano Vai ser representado por um dos doze animais Do zodíaco chinês E isso vem inspirado através do budismo Que foi criado na China Apesar de hoje ele não estar presente Como religião na China Fora ali do Tibete em si Daquela região do Tibete Eles ainda pegaram esse costume Muito tempo atrás Na crença budista Buda escolheu doze animais diferentes Pra fazer uma reunião com ele Em um específico evento E ele deu em homenagem Pra esses animais Cada ano seria um ano Em homenagem a eles Então esse ano de 2021 A gente vai comemorar O ano do boi Ano passado foi o ano do rato E no outro ano Vai ser o ano do tigre Pois é, e os chineses também acreditam Que dependendo do animal E do elemento Que tem água, fogo, vento e terra Esse ano pode acontecer De uma maneira diferente Você também acredita nisso? Fato número três Apesar dele se chamar Ano Novo Chinês Ele é mais parecido Com o nosso Natal Então ele vai ser representado Por uma ceia grande É um feriado Que os chineses Preferem estar com seus familiares Com as suas pessoas próximas É tão esperado E tão planejado Como o nosso Natal É, e assim A gente escuta Ano Novo Já imagina fogos Festa Balada Bebida Essas coisas também Fazem parte do Ano Novo Chinês Então você também vai ver fogos Vai ter bebida Vai ter comida Mas não é um ambiente muito de festa Em relação a balada Boate E mais em si Uma reunião familiar Onde todos os chineses Voltam pra casa E tem que comemorar Com todos os parentes Tanto da parte da mãe Parte do pai Primo Tios e tias Todos juntos Comendo em um único lugar Fato número quatro É a maior movimentação Terrestre do mundo A maior movimentação De pessoas do mundo Então são os chineses Que trabalham Geralmente na costa leste Como aqui no Brasil As maiores cidades As maiores economias Ficam próximas do mar Então todos os chineses Têm que migrar de volta Para as suas cidades natais Então vamos pegar um exemplo Traduzindo aqui pro Brasil O pessoal trabalha em São Paulo Mas vai voltar pra Goiás Vai voltar pra Minas Vai voltar pra um estado Ou pra uma cidade Um pouco mais distante Mas como este É o maior feriado do ano E eles têm que aproveitar Os poucos que eles têm Todo mundo viaja Ainda mais com essa necessidade De voltar pra casa E comer junto Por conta da pandemia Esse ano O governo pediu Que várias províncias Parassem mais cedo Então se você é importador da China Você provavelmente Ouviu falar disso Do nada O governo bateu lá Na porta das fábricas E disse Vocês liberem Os trabalhadores Mais cedo pra casa Justamente pra não criar Esse fluxo migratório Tão grande E amontoado de gente Fato número 5 A pressão pra casar Na China É uma coisa que a gente Já conversou aqui Nesse canal Mas durante o ano novo chinês A pressão é tão grande Porque a família Espera que a menina Venha com o futuro marido Ou o futuro pretendente Dela Pra casar É pra apresentar Pros pais Então até acontecem Alguns fatos Bem curiosos na China Como o próprio Aluguel de namorados Falsos Às vezes a menina Por não ter um namorado E por saber que a família Durante a comemoração Do ano novo Vai fazer uma pressão De ir aí Com quem Vai casar Não vai casar Então eles acabam Levando um amigo Pra apresentar pra família Ou até Alugam um namorado Fake Pra mostrar pros pais E falar que ela tem sim Um pretendente Não só isso É um serviço bem popular Que tanto mulheres Como homens Utilizam Pra mostrar pra família Que eles tem sim Um futuro pretendente Que eles não são Solteiros largados Porque existe a pressão Muito grande Dos pais Pra isso E eu também Por exemplo Tenho alguns amigos Gays Que já foram pedidos Pra fingir Fingirem que são Os namorados De uma menina Pra na hora de voltar Pra jantar junto Com toda a família Ter alguém Pra apresentar Então a pressão É tão grande Pra casar Que tem essas soluções Malucas Que aparecem por lá Fato número 6 É que a fartura É algo obrigatório Se você já conhece Já jantou Já almoçou Com um amigo chinês E ele é a pessoa Que vai pedir os pratos Você deve ter estranhado Que ele pediu Muito mais comida Do que você conseguiria comer E no ano novo chinês Esse é o exemplo Perfeito disso Às vezes a ceia Vai ser pra 6, 7 pessoas Mas ali daria pra comer 20, 30 O excesso Tem que estar presente E esse excesso Mostra o quão foi bom o ano Ou o quão você gosta Das pessoas que estão ali Se você colocar pouco Isso causa uma má impressão Isso vem até da antiga China Se alguém importante Fosse comer na sua casa Você tem que colocar Muita comida Porque se ele conseguisse Comer tudo que estava Ali na mesa Foi um erro seu Você ofereceu pouco pra ele E se você não teve Ainda essa experiência Tenho certeza Que você vai lembrar disso Quando você for almoçar Ou jantar com um fornecedor Deixa ele pedir A quantidade de comida Que vai muito além Do que você pode comer Porque isso é uma coisa Cultural mesmo Fato número 7 Eles esperam presentes Nessa época do ano? Ah, esperam Mas tem um presente especial Que todos os chineses esperam Que é o Hongbao O Hongbao é o famoso Envelope vermelho E ele vem com uma quantidade Considerável de dinheiro E geralmente é o pai O patriarca da família Que dá pros seus filhos Também, se você é o irmão Mais velho É esperado que você dê Pros seus irmãos mais novos E se você é chefe da empresa Aí os funcionários Realmente esperam receber de você O Hongbao De acordo com aquela Sua performance Durante o ano Na verdade Se a gente pegar a palavra Hongbao É uma tradução literal Porque Hong é vermelho E Bao seria um pacote Então um envelope vermelho É um pacote vermelho É muito esperado Tanto dos colaboradores Da empresa Pelo chefe Ou se você é um adolescente De você receber isso Da sua família Essa mamata Acaba quando você casa Depois do momento Que você casar Você vai ser O que vai ter que distribuir E dar dinheiro Pros mais novos Pode até parecer meio frio Você entregar dinheiro Ao invés de presente Mas eu falo por mim Não tem nada mais emocionante Do que receber O envelope vermelho E descobrir Que você ganhou Aí um presente De dinheiro Do seu chefe Do seu amigo Enfim E detalhe Na China não é muito educado Você abrir o presente Na frente de quem te deu Aqui a gente dá o presente E espera uma reação E isso também vale Pro Hongbao Você não vai receber Esse Hongbao De um chinês E já abrir Começar a contar Quanto tem lá Um, dois, cinco, dez Você guarda Agradece da mesma maneira E vai conferir depois Aí depois Você fala pelas costas Essa pessoa foi mesquinha E generosa pra você Fato número oito O que eu falei No começo do vídeo É uma frase Que eles falam No novo chinês Eu já falei Aqui em outros conteúdos Que não há uma religião Muito presente na China Existem traços Do budismo Sobras Vamos falar assim O que sobrou Da revolução cultural E um pouquinho Do taoísmo No taoísmo Existe o deus Do dinheiro Então Esse é um dos deuses Que os chineses Rezam lá todo dia Pra quê? Pra pedir mais dinheiro É muito comum Você perguntar Pros donos de fábrica Qual a sua religião E eles vão falar Minha religião É o dinheiro Então Eu repeti essa palavra Várias vezes Pra você ver O quão é importante A grana Pros chineses E aí Pensando nisso Ao invés de encontrar alguém E falar Feliz ano novo Você não fala isso Você fala Gong Xi Fatai E o que significa Gong Xi Fatai Eu desejo Que você seja rico Então olha só Como isso é voltado Pra cultura Que você vai encontrar Alguém Da sua família Dos seus amigos E você não vai desejar Feliz ano novo Mas sim Eu desejo Que você fique rico O nono e último Pato do ano novo chinês É que existe Uma pressão enorme Para os chineses Levarem dinheiro Levarem partura Para as suas famílias Para a comemoração Do ano novo chinês Então eles trabalham O ano inteiro E se esforçam Para ter o dinheiro Para voltar Para as suas cidades natais Para providenciar Uma ceia Parta Para os seus familiares Enfim Existe essa pressão Muito grande Em torno desse feriado É Isso causa Até outros problemas sociais A pressão Do próprio homem É uma sociedade Que depende muito Do homem Comprar o apartamento Comprar um carro Porque senão Ele não consegue Uma pretendente Ele não consegue Uma esposa Na China Existem mais homens Do que mulheres E pensando nisso Para ele agradar Ou conseguir Uma parceira decente Ele precisa ter bens Então existe A pressão da família E a pressão dele mesmo De conseguir Ter mais dinheiro E essas perguntas Eu acho que As mesmas que você Talvez se for Num Natal de família Vai ter que responder Lá para aquela tia Para aquela madrinha Que não te vê faz tempo Criticando seu emprego Criticando sua namorada Seu namorado Acontece lá Numa pressão maior É muito aberto Eu perguntar para você Quanto você ganha Eu acabei de conhecer você Troquei 3, 5 palavras Falei Mas quanto é que você ganha lá É muito comum E isso na família É mais presente ainda Então você vai ter Essa pressão Para ganhar mais O que você trouxe de volta Quanto que você deu De rombau para os outros Isso só faz uma pressão Isso até também aumenta Os potenciais Pequenos furtos E crimes Os poucos que acontecem Eu diria que aumentam Bastante nessa época Nessa época Com alguma pergunta Ou comenta sobre isso Se você já teve essa experiência E até o próximo vídeo